Se você é desafiado a falar a primeira marca que lhe vem à mente, saiba que existe por trás da sua resposta um conjunto de associações e sentimentos feitas sem que você se dê conta. Para fazer parte da sua lembrança, a empresa deve ter marcado sua vida de alguma forma. E essa relação com o cotidiano das pessoas é um dos principais méritos alcançados por uma marca de sucesso. O importante é que seja criado um conceito, respeitado esse conceito em toda a campanha que se for fazer para estes clientes, para estas marcas e que elas criam uma personalidade que o consumidor possa lembrar e identificar como um conceito e uma personalidade típica daquela marca. Isso vai desde o que a loja apresenta, o comportamento do vendedor, o fardamento, até a campanha publicitária que vai acontecer também. Uma marca de sucesso sobrevive passando por várias etapas, entre elas a de se manter entre as melhores. Mas para isso é preciso conhecer o consumidor, conhecer os seus concorrentes, fazer planejamentos e criar estratégias de marketing. As empresas de sucesso de Teresina são reconhecidas pelo prêmio Marcas Inesquecíveis, resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto da Mostragem há quase 15 anos, que conta com total credibilidade na hora de revelar que marcas são mais vivas na memória do consumidor. Quando o consumidor vai ao supermercado, qual supermercado ele lembra? Quando ele vai à farmácia, qual o primeiro nome que vem à cabeça dele quando ele vai escolher uma farmácia? Então, o Marcas Inesquecíveis é essa pesquisa. Ao longo desses anos vem se trabalhando isso, porque diferentemente de produto, a pesquisa exige maior confiabilidade, maior confiança. Então, o trabalho é redobrado com relação à credibilidade. Já se consolidou a ponto de todo mundo entender que é uma pesquisa séria e que aponta realmente esses nomes que estão no topo da mente dos consumidores aqui do Estado. Música 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 Música